De madrugada ao céu E no peito da lua há mil janelas E numa delas moras como moro eu Naufrago-me em silêncios de segredos Cansei a roupa na pele de ser gente Já o sangue é maldito e o vinho azedo Ante a vida e morte sou indiferente A vida e morte sou indiferente Naufrago-me em silêncios de segredos Cansei a roupa na pele de ser gente Já o sangue é maldito e o vinho azedo Ante a vida e morte sou indiferente Ante a vida e morte sou indiferente Indiferente Ante a vida e morte sou indiferente Ante a vida e morte sou indiferente A vida e morte sou indiferente